Olá amigos do site Notícias Agrícolas, hoje é 8 de março e é com imenso prazer que eu convido vocês a todas as sextas-feiras às 9 e meia da manhã acompanhar comigo o novo programa Foco Agromarketing. Foco Agromarketing trazendo as principais notícias de máquinas, suas tecnologias, inovações e também muita informação sobre sustentabilidade para o agronegócio. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar essa primeira edição vamos à escalada do programa. Eu visitei nas últimas semanas dia de campo do influenciador e agricultor João Pierobon. Na propriedade de João Pierobon, localizada aqui no interior de São Paulo e Santa Bárbara do Oeste, nós encontramos o principal lançamento da LS Tractor, o trator MT7. Tem também um trecho de uma entrevista que eu realizei no podcast Notícias Agrícolas com Adriano Chiarini, que é diretor nacional de vendas da Verge Egg. A Verge Egg, empresa canadense, está trazendo inovação e tecnologia através dos seus softwares de monitoramento para que o agricultor tenha um manejo mais produtivo e também sustentável. E para finalizar, eu também trago nesta primeira edição de Foco AgroMarketing, um vídeo que nós realizamos para a Horch do Brasil. A Horch, empresa alemã de máquinas e implementos agrícolas, está oferecendo para a agricultura brasileira muita tecnologia e eficiência através das suas plantadeiras. Bem, voltamos e eu queria convidar você também que está comigo aqui no site Notícias Agrícolas a acompanhar Foco AgroMarketing nas redes sociais. Reveja este programa e demais reportagens aqui desta primeira edição no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no TikTok, Foco AgroMarketing. E eu trago também nesta primeira edição o apoio da nossa produção através da Risa Sementes e também da Lotus Biosoluções, está certo? Bem, agora vamos acompanhar o lançamento da LS Tractor para o ano de 2024. É o trator MT7 que vai trazer uma revolução no manejo das áreas de produção mais adensadas como a cafeicultura e a citricultura. Nós acompanhamos mais esse grande lançamento da LS Tractor no dia de campo do produtor rural e influenciador João Pierobão. Acompanhe. Olá, Foco AgroMarketing novamente na estrada. Hoje estamos aqui em Santa Bárbara do Oeste, em torno de São Paulo. Viemos acompanhar o terceiro dia de campo do agricultor e influenciador digital João Pierobão, que tem apoio da LS Tractor. E lá dentro a gente vai acompanhar as novidades que a LS Tractor está oferecendo para o mercado de cafeicultura, de citricultura, de fruticultura em geral, com uma máquina que trabalha numa bitola de 1,45, um trator estreito próprio para culturas adensadas. É o trator MT7. Esse daqui tem 80 cavalos de potência e eu vou mostrar tudo isso de perto para você. E agora a gente chega com esse MT780, que vem para fazer aquele trabalho mais pesado, para tracionar a colhedora de café, para tracionar aquela recolhedora de café, aqueles trabalhos que exigem mais potência. Nossa proposta é exatamente essa, uma máquina com mais força, com mais torque e com baixo consumo de combustível. E uma das etapas desse dia de campo que o João Pierobão está realizando aqui na sua propriedade em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, é a apresentação de estações do manejo que ele utiliza nas lavouras. Tem produtos minerais, tem fertilizante, tem defensivos e logo mais a gente vai encontrar também as máquinas agrícolas. A gente está numa área aqui de produção de soja, a gente percebe que a soja está desenvolvendo muito bem, inclusive com expectativa aí do João de colher mais de 80 sacas de soja por hectare com áreas de até 100 sacas, inclusive uma área que ele inscreveu no SESB. Mesmo com esse ano, que foi um ano desafiador, a gente consegue observar o potencial produtivo dessa soja. Então eu acredito que o Estado de São Paulo tem muito a produzir. Pensando em uma rotação de cultura com a cana, nós estamos falando de entre 1,5 milhão a 2 milhões de hectares, todos os anos na Entra e Safra, que a gente conseguiria implementar a soja só para a rotação de cultura, sem desmatar uma única árvore, fora as áreas que já são consolidadas na nossa região. Então eu acredito muito na soja, no grãos, no aumento da fertilidade do solo e fazer com que o produtor tenha mais uma renda, produtor de cana. Então esse é o objetivo do nosso dia de campo. Eu acho que é isso. Nosso país é agro e o mais importante, o agro é feito por pessoas, por famílias. Então eu acho que falta a gente mostrar isso. E os influenciadores e todo o pessoal que trabalha em volta disso, eu tenho certeza que está aproximando cada vez mais o público. Não só o público que já é do agro, mas também as pessoas que não são do agro, conhecer o agro e ver como o agro é fascinante e o porquê o Brasil é o país do agro. As marcas, empresas como a Elias Tractor, elas precisam estar junto com esse jovem que está mudando a forma de se comunicar hoje com o campo, com o cliente. Porque eles estão, essa nova forma de conversar com o cliente, com o produtor, essa meninada nos trouxe isso, essa possibilidade de estar mais próximo ao produtor. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Esse é o terceiro evento que ele já faz. Eu, a primeira vez, me faço presente, principalmente para prestigiar e olhar de perto esse trabalho bonito que ele vem fazendo aí. Eu e a Alessi nos cruzamos, ela estava começando no Brasil, como você falou, e foi uma grata surpresa. Eu apostei neles, eles apostaram em mim, nós estamos juntos até hoje aí. Agora tem um Plus90 que é meu, e estamos desenvolvendo esse trabalho em conjunto e em parceria. Mais um grande evento, cheio de informação e conhecimento, e também mais um grande lançamento da Elias Tractor. E quem apoia essa produção, o Foco AgroMarketing, é a Risa Sementes. A Risa Sementes, que produz sementes de braquiária de alta germinação e eficiência. Acompanhe. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Foco AgroMarketing tem apoio também da Lotus Biosoluções e os seus organominerais para a produção agrícola. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Foco AgroMarketing é também sustentabilidade. Você sabia que o Brasil ocupa apenas 7,26% da sua área territorial para a agricultura? Só para ter um exemplo, a Índia ocupa 60% do seu território. Tem muito espaço para a gente crescer. Claro, crescer com sustentabilidade. Esse é o principal tema da agricultura atualmente e nós estamos acompanhando tudo de perto. Veja na entrevista que eu realizei com o Adriano Chiarini, que é diretor nacional de vendas da Vergeeg, uma empresa canadense que está chegando no Brasil, como que os softwares podem trazer aí um monitoramento e um manejo mais sustentável para as lavouras. Esse é o tema do Podcast NA que eu trago um trecho aqui para vocês. Acompanhe. Adriano, você comentou, nós são 20 anos no agronegócio e é um absurdo o que a gente pôde acompanhar na evolução da tecnologia ligada ao agronegócio nesses últimos 20 anos. E certamente isso também é tema da nossa conversa, porque a Verge nasce dentro desse contexto, dessa evolução das condições de manejo que o produtor pode ter com essas novas tecnologias. O que a Verge está oferecendo, então? E ela nasceu visando qual o objetivo? Na verdade, Fred, como você comentou, as máquinas evoluíram muito, os equipamentos evoluíram muito, as margens de rentabilidade dos produtores estão cada vez mais complicadas de se obter. Então, a Verge, o principal objetivo dela é aumentar a rentabilidade do produtor oferecendo planejamentos de rota nas operações do campo. Então, desde o preparo de solo, a parte de cultivo, a colheita, pulverização, todas essas operações vão ser otimizadas através de um software que faz simulações para que o cliente, para que o produtor possa entender qual é a melhor forma de fazer dentro da sua área, exclusivamente dentro da sua área. Então, ela otimiza o tempo, reduz o tempo de trabalho ali também? O tempo, consumo de combustível das máquinas, consumo de insumos, então, tanto de semente como de produtos químicos, uma pulverização. Então, tudo isso hoje pode ser contabilizado através da nossa plataforma e o produtor rural pode escolher, através de simulações, qual é a melhor operação para aquela máquina, para aquele talhão. Mais informações, acesse vergeg.com e tenha mais conhecimento sobre essa tecnologia de monitoramento que pode ajudar você a ser mais sustentável e, claro, mais produtivo. E nessa primeira edição de Foco Agromarketing, eu queria fazer um convite. De 9 a 11 de julho, em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, acontece o 19º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto. Eu já estive num desses grandes encontros e lá nós vamos ter especialistas das principais áreas de produção agrícola, trazendo as novidades e as últimas informações sobre o plantio direto na palha e também, e é claro, que Foco Agromarketing vai estar lá acompanhando tudo de pé, tá certo? Esse é o convite, faça a sua inscrição e acompanhe esse grande evento da agricultura brasileira. E falando em sustentabilidade, para nós encerrarmos essa primeira edição de Foco Agromarketing, eu convido você a assistir agora um vídeo que nós produzimos para a Roche do Brasil. A Roche, uma das grandes empresas de máquinas e implementos agrícolas do mundo, empresa alemã, que tem fábrica no Brasil já há mais de seis anos, e a Roche trazendo aí seus equipamentos, suas tecnologias, oferecendo sustentabilidade para a produção agrícola com as suas plantadeiras. Nós visitamos no Rio Grande do Sul as propriedades da família De Bortoli, que produz as sementes Aurora. A família De Bortoli utilizando nas suas áreas de produção as máquinas e implementos da Roche. E a Roche oferecendo, juntamente com essas tecnologias, sustentabilidade na produção. E a gente vai entender tudo isso nesta reportagem. Acompanhe. Manejo de conservação do solo, controle biológico e o uso da melhor tecnologia da máquina agrícola para auxiliar o produtor rural a ser mais eficiente e sustentável. Caminhos da sustentabilidade Roche, desta vez, está aqui em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Viemos acompanhar o trabalho das sementes Aurora e conversar com o Maurício De Bortoli, um dos maiores especialistas em manejo do solo, para ver como o produtor rural auxilia o manejo sustentável a tecnologia das máquinas agrícolas. Meu avô começou nos anos 60 a produzir aqui na região. Na época só tinha a cultura do trigo, que era o cereal, que era bem desenvolvido aqui. Nem a cultura da soja não existia naquela época. Na década de 70, então, eles começaram os primeiros trabalhos com o cultivo de soja e no início dos anos 80 eles conseguiram parar de arar o solo, parar de mexer na terra, no plantio convencional e começaram a progredir as primeiras ações do plantio direto. Foram ao Paraná aprender com os precursores do plantio direto, que era Nono Pereira, Herbert Bartz e Frank Dijkstra, que tive a oportunidade de conhecê-los também. Muito ensinamento veio para conseguir produzir em cima da dificuldade de romper a palhada, adaptando máquinas, monitorando o manejo, mas tudo em função do solo, preservar o nosso bem mais precioso. Os benefícios dos biológicos a gente vem estudando já há alguns anos, tanto do ponto de vista da redução de custos da aquisição desses bioinsumos, quanto na resposta que eles têm em termos de produtividade. As máquinas têm tudo a ver com o aumento da produtividade, porque é na semeadura que hoje eu consigo desenhar o meu projeto de produção. E a operação mais importante aqui para nós, eu falo, é a semeadura, porque ela é a união da semente, que é a genética, a qualidade fisiológica, a proteção do cultivo, com a máquina que faz a operação. Esse é o caminho que a gente tem estudado nos últimos anos e tem nos mostrado que é uma grande oportunidade de estar construindo sistemas mais produtivos, mais sustentáveis e mais rentáveis para a atividade, que é o que o produtor rural hoje busca a todo momento. Há oito anos a gente está estudando, focado na parte dos biológicos, inaugurando a nossa nova biofábrica, em parcer com uma empresa que dá esse suporte nosso no dia a dia, porque é muito importante, além de um bom bioinsumo, ter o conhecimento aplicado junto com o uso dessas ferramentas. E daqui para frente agora é crescer, desenvolver em cima desse agro sustentável, para nós podermos estar aqui para contar essas histórias bonitas no futuro para os nossos filhos. Sempre no intuito de a gente acompanhar a evolução dos processos dentro da propriedade, investimos basicamente na maioria do nosso solo, que é o nosso ambiente de produção, e tentamos trazer uma máquina que realmente conseguisse fazer uma boa semeadura em cima de uma camada de palha bastante espessa. Ela consegue depositar o fertilizante em profundidade e tem um carrinho de semente que controla toda a estabilidade vertical, onde a semente poderia variar no solo pela capacidade que a máquina tem de operar em velocidades mais elevadas. Esse pantógrafo, por ter um sistema hidráulico, ele segura a máquina firme no campo, não deixa ela variar e com isso eu tenho uma uniformidade perfeita da distribuição de sementes. Os produtores aqui do Rio Grande do Sul, eles estão muito à procura da sustentabilidade nas suas propriedades. Então os equipamentos da Horch, com tecnologias que vêm embarcadas na máquina, vai auxiliar o produtor aqui no Rio Grande do Sul com certeza nessa demanda. Daqui do Sul muitas coisas nascem que são inspiradas para depois para o Norte, para a região do Mato Grosso, da Bahia, enfim. Então o nosso produtor há muitos anos, ele já vem investindo em qualidade de solo. Está muito claro que a matéria orgânica, através da palhada, que o nosso relevo merece, precisa e responde, tanto em termos de produção como em termos econômicos, ficou muito claro. Esse encontro da tecnologia da Horch, da configuração dos seus equipamentos, com essa demanda por sustentabilidade, volto a dizer, tanto econômica quanto ambiental, que o mercado demanda e que a nossa agricultura oferece, vem a casar perfeitamente, tanto com a tecnologia dos equipamentos, tanto com a arquitetura dos equipamentos, quanto com os serviços que a Horch oferece. E no final, todo esse pacote de tecnologia aplicado no campo com as máquinas agrícolas ao manejo sustentável, se traduz em maior eficiência e produtividade. Sementes Aurora com mais de 50 anos de atividade e 35 anos produzindo, sempre alinhada a essa sustentabilidade econômica, social e, principalmente, ambiental. Mostrar para o mundo que o Brasil é um país muito importante e que ele trabalha de acordo com as normas ambientais, que aqui no Brasil são extremamente severas. Hoje, a nossa propriedade aqui, a gente é obrigado a preservar 20% da nossa propriedade, não pode ter nenhum cultivo, ou seja, tem que estar de mata ou áreas da APP, e a gente pode produzir no restante da área, desde que esteja alinhado e conservando os nossos solos. Caminhos da Sustentabilidade Horch está encerrando mais um episódio deste projeto que está percorrendo as principais áreas de produção agrícola do Brasil, encontrando produtores que estão cultivando com tecnologia e sustentabilidade. No próximo episódio, Caminhos da Sustentabilidade Horch visita uma nova área de produção agrícola para conhecer os produtores rurais que estão fazendo a diferença. Quer saber mais sobre a Horch do Brasil? Então acesse o seu site www.horch do Brasil.com.br Tenha mais informações, acompanhe o lançamento de produtos e tenha na sua propriedade rural as tecnologias da Horch para você ser mais produtivo e eficiente. Bem, nós estamos encerrando essa primeira edição de Foco Agromarketing aqui no site Notícias Agrícolas e eu faço um convite. Toda sexta-feira, nove e meia da manhã, estarei aqui com toda a equipe do site Notícias Agrícolas e também da produção de Foco Agromarketing para trazer mais informações a você sobre máquinas, tecnologias, inovações e sustentabilidade. Tá certo? Então, me acompanhe nas redes sociais, inscreva-se em nossos canais e faça parte dessa grande comunidade de tecnologia e inovação. Na sexta que vem, estaremos aqui novamente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho